Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal RAG. Rapaziada, vou fazer aqui um vídeo para dar uma movimentada no canal nesse domingão. Estamos aqui no mapa Elite da rodagem. Finalmente pessoal, vou conseguir gravar um vídeo aqui no novo trecho do mapa. Eu estava com um problema aí que o mapa estava crashando. E aí depois de fazer vários testes e ter enviado a game log aí para o Júnior, o Júnior analisou, descobriu o problema. Eu fiz o procedimento e agora o mapa está em perfeitas condições para a gente poder gravar. Queria agradecer aí o Júnior pela atenção. Ele que está à frente aí do projeto do mapa Elite da rodagem. Beleza pessoal, mapa free, recomendadíssimo, como eu já disse aqui no canal RAG. Beleza pessoal, só baixar, o mapa é composto de cinco partes, quatro partes, perdão. Se você não tem as DLCs de mapa da SCS, só usar o quinto arquivo de complemento que fica tudo nos conformes. Bom pessoal, para esse vídeo de hoje, eu estou usando aqui essa granel Librelato que é nativa do mapa Elite da rodagem. E eu estou usando aqui pessoal, essa versão free desse Mercedes-Benz 1113 do canal do Equiz Gamer. E para quem não sabe pessoal, esse mod agora é um mod pago. E aí né pessoal, foi acrescentado várias coisas, o mod foi aprimorado. Vou deixar na descrição do vídeo aí, o link lá para o vídeo do Equiz Gamer, onde vocês vão ter todas essas informações. Essa versão que eu estou usando aqui, é quando o mod ainda era free. E ainda está funcionando aqui na 1.49 do ETS 2. Beleza pessoal? Bom galera, a viagem que a gente vai fazer aqui, é uma carga de sucata de metal. A gente vai sair aqui de Cuiabá, com destino a Várzea Grande. É uma viagem de 90 km só, é uma viagem curtinha. Beleza galera? A carga aqui em torno de 27 toneladas aproximadamente. Tranquilo galera? Então, se você gostar do vídeo, já sabe né pessoal? Deixa o like aí para ajudar o canal RAG. Se você não gostar, é só dar o dislike. Os comentários estão aí à vontade, tá? Para vocês darem suas críticas, opiniões, sugestões e avaliações sobre o vídeo. Tranquilo rapaziada? Então, vou ficando por aqui e espero que vocês se divirtam e bora entregar esse frete aí. Beleza? Um forte abraço, cuidem-se e até o próximo vídeo aqui no canal RAG. É um forte abraço, hein? Beijos, apologize. Beijo, ja. Beijo, hein? Beijo, ui. Beijo, bebe, bebe. Beijo, bebe. Beijo, bebe. Beijo, bebe. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.